Sábado às sete, Palmeiras sábado às sete. Saiu? Aí, ó. Põe o Soler aí, vai lá, Soler, informação. Informação é essa, acabou de... Informação em primeira mão. Acabou de vibrar aqui, sábado às sete, Palmeiras. Ainda não saiu os outros, mas Palmeiras, sábado às sete horas da noite. É, é... Obviamente é quente, né? Por isso que você tá falando aqui no Ao Vivo, então pode espalhar aí. Informação do canal tá lá dentro, do Soler. Ó, é isso. Tem uma foto que acabou de falar. É, essa fonte não erra até porque ela tá dentro da reunião. Então, não tem como errar porque ela acabou de ouvir.